Serpentina Daí me deu outra vez Pro céu A cortina se abri E eu peço E eu peço Maria Maria Viu fumaça Para gastar um dia sem pressa Maria Viu fumaça Para gastar um dia sem pressa Viu fumaça Música Alumi a canção De noite mal dá pra ver o coração Calma mesmo, bota Geral Um, dois, três, quatro Arro minha canção Dois de mal Dá pra ver O coração Batendo Maria Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo A faculdade Eu calore as frases Não sei a você Não está pessoal Eu calorei você Não tem tempo Não sou eu Foi um É agradecer a watcist A frases e é isso, muito obrigada, curta o seu curso, estamos todos bem felizes, pequenas perguntas para a gente, acho que é o pessoal, para que vocês tenham gostado de fazer esse momento de ótimo aniversário. Muito obrigada, obrigada a todos vocês, muito felizes, obrigado a todos vocês que vieram essa noite, e é isso, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.